Branco Velho Tinta e jorubiga Com peixe frio Branco Velho Tinta e jorubiga Com peixe frio Branco Velho Tinta e jorubiga Com peixe frio Já rompia a manhã Na taberna do voão Onde a malta se abancou Para beber o carrascão Bacalhau não havia, é claro Sardinha não faltou De conserva Tinta e jorubiga Fizeram companhia malta O João pagou uma radada O João é bom rapaz Gonçalo deu cravos à malta Gonçalo é bom rapaz E assim nós chegamos Ao que nós queríamos Acabar a noitada Esquecendo as brigas com Branco Velho Tinta e jorubiga Com peixe frio Branco Velho Tinta e jorubiga Com peixe frio Branco Velho Tinta e jorubiga Com peixe frio Branco Velho Tinta e jorubiga Já rompia a manhã Na taberna do João Onde a malta Onde a malta se abancou Para beber o carrascão Bacalhau não havia, é claro Sardinha não faltou De conserva Tinta e jorubiga Fizeram companhia a malta Fizeram companhia a malta O João pagou uma rodada O João é bom rapaz Gonçalo deu cravos à malta Gonçalo é bom rapaz E assim nós chegamos Ao que nós queríamos Acabar a noitada Esquecendo as brigas com Branco Velho Tinta e jorubiga Com peixe frio 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 Com peixe frio Branco Velho Tinta e jorubiga Com peixe frio 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 Com peixe frio